Já começou o fórum Eletrometalcom com projetos inovadores para a indústria. Os três em exposição são os finalistas do prêmio Eletrometalcom de projetos inovadores. Um deles é um interruptor programável automático e individual da Universidade de Taubaté. Sensores fazem a leitura de luminosidade ambiente. Um aplicativo via internet controla a distância, o acender e apagar das lâmpadas e de forma individual. Mesmo que todas elas estejam ligadas num único interruptor. Através desse sistema a gente vai controlar qual lâmpada vai acender e apagar em determinado momento. E atender na necessidade da luminosidade do local. Então com isso a gente consegue ter uma boa redução no custo de energia elétrica. Cinco estudantes de engenharia da faculdade de Pato Branco desenvolveram um sistema para auxiliar a drenagem urbana para cidades que sofrem com alagamentos. Ao remover uma camada de asfalto e terra, o espaço é preenchido com pedras e coberto com concreto permeável. O tubo perfurado é para conduzir a água para valas ou caixas de contenção. O funcionamento é semelhante ao de uma fossa séptica. Quando chove a água vai entrar ali dentro, vai encher até um certo nível. Nesse nível ela vai permanecer dentro da caixa. Acima desse nível ela é conduzida pelo nosso tubo de concreto para uma próxima caixa. Para uma próxima e assim por sequência. E depois a gente pode devolver ela para o sistema de drenagem convencional. O Rafael, estudante de engenharia de materiais da Universidade Federal de Santa Catarina, desenvolveu um sistema de soldagem automática. Tanto o software quanto o equipamento de suporte, que faz a solda também. Inclusive em materiais mais difíceis, como o aço inox e titânio, que ele mostrou para a gente. Foram 30 segundos. Num processo manual, seriam pelo menos 5 minutos. Hoje o operador para realizar essa soldagem necessita de uma certa experiência, o que eleva o custo da operação e além de demorar um certo tempo. Com esse nosso equipamento, nós certificamos que a soldagem será sempre com uma elevada qualidade final e além de um tempo bastante reduzido para a operação. Este ano houve um recorde de inscritos, 48 projetos de instituições de ensino superior de 7 estados brasileiros. Para eles, a feira é a prova final. O primeiro lugar leva 11 mil reais, o segundo 6 mil e o terceiro 4 mil. Mas a ideia mesmo é diminuir a distância entre a faculdade e a indústria. Todos eles, vocês vão analisar, que eles trazem resultado. Isso que é importante. Nós temos muitos projetos que muitas vezes não chegam a lugar nenhum. São projetos que vão para a prateleira. E essa feira vai até quinta-feira.